Se a gente está falando de família, de geração para geração, e eu quero entrar nisso, o que vocês passariam para gerações... Boa pergunta. Outras gerações, como conhecimento? O Duda, por exemplo, ontem à noite, a Zoe estava comigo, a gente ia gravar uma entrevista, e ela falou... Ela chegou do colégio dizendo que estava com fome. Aí eu falei, mas agora o que você vai comer? Ela tomou um picolé, depois ela falou, vou comer uma proteína. Eu falei, que proteína Zoe, essa hora? Ela falou um salamito, como se eu fosse uma débil, entendeu? Ela foi na gaveta, eu tenho uma gaveta, porque ela sempre implicou comigo, dizendo que na casa da mãe dela tem uma gaveta de chocolate. Então, toda vez que ela chega na minha casa, ela fala, onde é a sua gaveta de chocolate? Ela fala, não tenho uma gaveta de chocolate. Agora eu tenho. Eu fiz uma gaveta que tem salamitos. Eu cresci com esse armário do corredor. Eu tinha um armário do corredor. Quando o Duda era pequeno, eu tinha o Luiz de Freitas, o Mr. Wander, que dizia, se tiver um terremoto, eu venho para cá. Porque aqui tem tudo, nesse armário tinha mesmo, tinha tudo. É, eu acho que puxei um pouco esse lado. Porque eu trabalhava o dia inteiro. Então, eu tinha que ter... O Duda tinha uma babá eficientérrima, que trabalhava com a gente, mas eu tinha que ter o recurso para ela utilizar. Porque, sei lá, tinha um sequestro, por exemplo, na época, eu apresentadora de telejornal. Você não podia sair da morte do Tancredo. Eu me lembro que o Tancredo, a gente ficava plantão de 12 horas. As divisões eram muito duras. Você ficava dentro do estúdio, sentado, vestido. Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa. E recomenda. São os melhores ingredientes, várias fórmulas autorais. Alta qualidade, com muitos selos, magnésio, ultra-vision para melhorar a sua visão, colágeno, que todo mundo a partir dos 20 anos precisa. Gluta Master é para a imunidade, saúde do intestino. Omega 3, fundamental. DK2, que é a vitamina K2, que é o GPS do cálcio. Vitamina D3 também, para a saúde. O Gluta Master. É isso. Não pode perder. Lembrando que a recorde vai estar na tela aqui para você conhecer mais. Mais 5% de desconto com o cupom LEDACIMP. Ou Duda5. E o link está na descrição. Valeu. Maquiagem. Pronto para entrar no... Você não podia ficar tendo filho e ficar pensando o que ele vai comer, o que vai acontecer. Eu tinha uma babá eficiente, mas eu tinha também o armário do corredor que supriria da vontade de comer chocolate, tinha o remédio, tinha tudo ali. Eu passei a usar pochete depois que eu fui pai. E o meu pai usava pochete. E o seu pai usava pochete. Enegando a pochete. Mas essa coisa de vida é de ponte aérea. Pochete é algo feio, tá? Vamos ser realistas. Mas é muito funcional. Vamos trocar a pochete dele por uma capanga? Uma capanga. Não, eu troquei. Eu troquei por uma... E aí eu comprei aquele fone grandão da Apple que ele não dobra assim, ele dobra de lado. Aí não cabia em bolsa nenhuma. Não, e pochete não favorece ninguém. A pessoa mais slim com uma pochete fica estranha. Pochete não favorece. Essas fotos de aeroporto, eu tenho cada uma totalmente desconjuntado. Compre uma... Aí eu peguei uma que é uma... Como é que é? Merce. Merce. É uma shoulder bag, né? Uma bolsa de ombro. E aí esse fone, particularmente, você coloca ele meio de lado, ele fica igual uma castanhola. Sim. com os requintes da moda pra você entrar, que você gosta de informação, tudo que faz o crossbody e naquele formato que você está falando é uma bolsa de carteiro. Então é uma mailman. Então você tem uma mailman, aquela bem de carteiro. Mas é uma bolsa de carteiro. Mas ela não chega a ser a do Jaime. Sim, ela é um pouco menor. Lembra do Jaime? Jaime e o carteiro. Mas é melhor do que pochete. Eu quero evitar a fadiga. Bem melhor. Bem melhor. Tudo cruzado aqui. O crossbody é mil vezes melhor. Eu tenho usado isso. Com a paternidade mudaram algumas coisas. Por exemplo, eu não gosto de roupa muito colorida. Mas se eu vou ao parque com a Zoe, eu me esforço pra estar com uma roupa mais colorida. Porque eu imagino que ela tá ali brincando. Esqueceu que existe papai. Aí de repente ela Cadê papai? Cadê papai? Aí eu tô com uma roupa preta, eu vou estar camuflado na multidão. Se eu tô com uma camisa, sei lá, rosa, vermelha, amarela, ela vai passar o olho e o papai tá ali. Aí ela relaxa. E ela sempre escolhe uma camiseta rosa, bem rosa. Ela escolheu agora. O teu raciocínio, veja como os raciocínios, isso que é muito legal pra quem tá nos assistindo, entender que tudo tem uma explicação. Esse teu raciocínio é exatamente a teoria da recém-falecida rainha da Inglaterra. A rainha Elizabeth II só se vestia com aquelas cores absolutamente marcantes, o amarelo, o violeta, e tudo isso, o verde, o pistache, tudo isso, para duas funções. Que ela tivesse destaque público e fosse notada pela grande audiência onde ela estivesse e para que caso a segurança tivesse que intervir, ela fosse facilmente encontrada. Tanto que você jamais, se você procurar nas fotos, você não vai vê-la de vestido e chapéu azul marinho, nada que chegue perto do preto, a não ser em situações fúnebres, em situações... Se não é sempre. Pode olhar. É hortência, é verde pistache, é amarelo o ovo. Mas eu nunca entendi isso. É por isso. Ela tem um apego a cores fortes, então o apego tinha uma justificativa claríssima. Vou colocar um instintor de incêndio super discreto, vou fazer uma aqui, vou reinventar o instintor de incêndio, mas aí, na situação extrema, você não vai achar o instintor, tem que ser vermelho. Tem que ser vermelho. E a etiqueta também está ligada a essa parte funcional. Totalmente ligada. Tem muita coisa que tem que ser, você tem que preservar essa função. Por exemplo, na arquitetura, eu fico muito revoltado quando um ambiente não presta atenção na temperatura, no conforto das pessoas que estão ali, ou na segurança. Minha mãe usa bengala. Então, quando tem uma escada muito perigosa, é uma afronta, sabe? Você pode abreviar a saúde de algum ente querido de uma pessoa. A existência. A existência de uma pessoa. Tentei não falar isso. Isso, é isso. Mas então tem essa parte de você se preocupar com... Pode ser que uma harmonia estética seja importante, mas até que ponto, né? Eu quero falar uma coisa direta para os arquitetos. Pelo amor de Deus, iluminem os banheiros. Porque não há mulher que consiga se maquiar com a luz que vocês fazem nos banheiros, nos hotéis. Tudo luz indireta, né? É impossível. Você olha no espelho e você fica um monstro. Se você acaba a maquiagem e volta para um ambiente com uma luz normal, você vê que está tudo errado. Você pensa que na vida inteira é mais ou menos certo. Mas a luz de hotel, de banheiro de hotel, é de lascar o cano, entendeu? Vocês têm reparado nas mesas dos lugares? Isso é muito interessante. Porque tem aquelas luminárias de toque. Muito legal, eu gosto disso. Veio em função de uma série de problemas decorrentes das pessoas não conseguirem enxergar o preço nos cardápios. Então, por não poderem enxergar o preço nos cardápios e às vezes cometerem enganos do gênero comprar uma garrafa de vinho de 800 dólares quando ela imaginou que estava pagando 80 e isso causou problema, que por uma valorização dos direitos do consumidor nos Estados Unidos é obrigatório iluminação próxima nas mesas de ambientes recreativos. Igual o pessoal tem que guardar um pouquinho de cada ingrediente, de cada alimento para o nutricionista responsável guardar como prova. Tem que pegar aquele fotômetro para ficar vendo. E mostrar, e vocês podem olhar que elas são lindas, tem uma mais bonita do que a outra hoje em dia e elas têm intensidades de toque. Normalmente são três. Um bem amenuzinho, um mediano e um refletor. Porque antigamente a bateria não prestava, não durava duas horas, aí acabava a bateria, era um inferno. Vela era charmoso, mas vela esquenta, então vela não é prático, vela não é tão segura, as pessoas ficaram com muito medo em função de alguns incêndios dentro de lugares fechados. Então você veja que aí é o design e a arquitetura trabalhando em prol do conforto. Como a etiqueta tem que ser em prol da facilidade. Se não for assim... O que você passaria? O que você acha que é fundamental passar para as novas gerações? A receita mais antiga do mundo que eu aprendi em colo de avó. Lamento quem não teve, eu tive. E posso dizer que aquelas regrinhas máximas vão sempre funcionar. Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizessem para você. O seu espaço começa, onde termina o do outro e vice-versa. Se você mantiver esta noção e acreditar que existe uma tríade que funciona muito bem para uma pessoa elegante, que é baseada no respeito, na generosidade e na gratidão. Se você mantiver esses três pilares do seu comportamento, indiscutivelmente você será uma pessoa elegante onde quer que você esteja. E eu tenho que dizer que a gente registra que, infelizmente, desses três, eles estão os três capengas na grande maioria das pessoas, mas a gratidão está tão fora de uso, porque fora de moda não poderia ser moda, deveria ser algo básico, mas como as pessoas são ingratas ou como as pessoas são esquecidinhas. Ai, como eu sou... Ih, esqueci. Ups! Ai, esqueci que um dia você foi bacanérrimo comigo e você me deu a mão quando eu precisei, você me ajudou no momento em que eu estava mais enfraquecido e eu vou tentar de alguma maneira te retribuir isso. Isso é a verdadeira, né? A verdadeira nobreza vem do coração. A verdadeira nobreza vem da alma. Então, não adianta você se encapuzar e se travestir de grifes e marcas e valores se você não tem seus próprios valores humanos. Aliás, eu captei em direta. Vocês chegaram, ambos muito educados, chegaram trazendo presente para a gente e a gente esqueceu de, no começo da entrevista, também presenteá-los. Sensacional! Olha, Doctors First! Eu vejo sempre nas entrevistas da Leda. Doctors First, nossa grande patrocinadora aqui do podcast. É o kit para o kit interessante. Vai da espirulina à creatina. Ômega, pô. E aí vocês... Ômega 3, púrcuma, glutamina, pôrcuma Q10, glutamina. O shot, pra que que é? Esse shot? Energy shot, ele é para dar uma ativada no metabolismo. Adorei no metabolismo. Tem taurina, tem café verde, não, não. Tem cafeína, tem um pouco de cafeína. Tem um pouco de cafeína. Serve como pré-treino, serve a tarde, quando você está meio cansado e não quer tomar um cafezinho, dá uma ativada no metabolismo para secar gordura. E o nosso brócolis você vai dar na saída? Em que horário você entrega o brócolis? Essa piada, essa nossa piada... Isso é uma piada do Fábio com Duda, muito divertida. Ele foi assistir a um stories meu que eu estava agradecendo a umas marmitas. Uma cozinheira, uma marmita fit, né? É, aí ele faz um close em cima de um brócolis, um close, assim, fechado no brócolis. Tá, brócolis tem seu charme. Mas ele faz... Brócolis! Eu nunca senti... Eu nunca consegui sentir essa atração quase sexual por um brócolis. É uma coisa tremenda. Mas em minha defesa, na próxima sequência de stories, eu tinha harmonizado esse mesmo brócolis com o suculento Denver Steak grelhadinho na hora. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa que está no YouTube Leda Nagri esperando por você. Essa série hoje, Nagri, o Encontro de Gerações está imperdível. Vale a pena conferir. Com certeza. Se Deus quiser.